Fiz a promessa dos homens Peguei uma carona e o trem deu partida Fui viajando na vida, curando a ferida Que o tempo comeu Uma viagem entre o rio e o mar Sem pensar muito fui devagar Deixei que o trem me levasse pra qualquer lugar Vai, fumaça e trem É só vai, vem Eu já posso cantar Pois existem caminhos pra gente escolher Meu caminho é com você E eu não posso mais parar Vai, fumaça e trem É só vai, vem Eu já posso cantar Pois existem caminhos pra gente escolher Meu caminho é com você E eu não posso mais parar Tenho a maior esperança E desde criança eu fiz o meu rumo Vivo em total confiança Com Deus na lembrança E vou continuar Esse trem já fez história É minha verdadeira lei Não sabia pra onde eu ia Mas agora eu sei Vai, fumaça e trem É só vai, vem É só vai, vem Eu já posso cantar Pois existem caminhos pra gente escolher Meu caminho é com você Eu não posso mais parar Vai, fumaça e trem É só vai, fumaça e trem É só vai, vem Eu já posso cantar Pois existem caminhos pra gente escolher Meu caminho é com você E eu não posso mais parar Tenho a maior esperança Tenho a maior esperança E desde criança eu fiz o meu rumo Vivo em total confiança Com Deus na lembrança E vou continuar Esse trem já fez história É minha verdadeira lei Não sabia pra onde eu ia Mas agora eu sei Não sabia pra onde eu ia Mas agora eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei